RACRED RACRED Gostei! UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU Vamos lá para essa guiinha, essa guiinha Onde está o nome do homem? Eu não estou falando mal Eu não estou falando mal Eu estou falando de M.A.S.I.S.E.S.I.S.E. Onde está a fonte da inscrição Pura-me Você não vai bater 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 Então, eu estou com a inspecção, você vai estar aqui, eu vou fazer inscrição para você. Eu sei! A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau.